Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar, vem construir o novo governo popular. Eu quero ver neste Rio Grande, nossa estrela brilhar, um governo de verdade pro Rio Grande melhorar. Ô, 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 Livio, governador, pro Rio Grande melhorar. Vocês vão eleger um índio de Bós-Soroca, governador do estado do Rio Grande do Sul. Ô, Lívio, é o governo da frente popular. Ô, Lívio, governador do Rio Grande melhorar. Ô, Lívio... Em nome da frente popular, da frente trabalhista riograndense, dos demais partidos do campo democrático popular, já há condição de governador do Rio Grande a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Ô, Lívio, governador do Rio Grande melhorar. Ô, Lívio, é o governo da frente popular. Ô, Lívio, governador do Rio Grande melhorar. Ô, Lívio, é o governo da frente popular. Ô, Lívio!